Finalmente temos a data oficial para o Miss Universo Brasil 2023. O concurso será realizado no dia 8 de julho em São Paulo. Até então, temos 25 candidatas eleitas, faltando apenas Rio de Janeiro e Alagoas. E hoje, neste vídeo, apresento as minhas 15 favoritas até agora. Lembrando que este vídeo é apenas a minha opinião pessoal. Oi, se você não me conhece, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo a mais um vídeo do Miss Universo Predictions. Começamos esse Top 15 com a Miss Minas Gerais. Isalu tem 21 anos e 1,73m de altura. Ela é modelo e estudante de jornalismo. Temos agora a Miss Piauí, Gabriela Menezes. Ela tem 26 anos e 1,64m de altura. Ela é advogada, influência digital, modelo e mãe. A Miss Rio Grande do Norte está na minha 13ª posição. Ela é Geovana, ela tem 22 anos e 1,77m de altura. Ela é modelo e nutricionista. Em 12º temos a Miss Ceará. Beatriz tem 25 anos e 1,72m de altura. Ela é modelo e secretária de infraestrutura e estudante de gestão financeira. Em 11º tem a Miss Espírito Santo. Ana Beatriz tem 19 anos e 1,75m de altura. Ela é modelo e eletrotécnica. A Miss Pereiraoa do Norte está na minha 13ª posição. A Miss Pereira do Norte está na minha 13ª posição. E-se-se para o númeroa do Norte está na minha 13ª posição. A Miss Pereira do Norte está na minha 43ª posição. A Miss Pereira do Norte está na minha 13ª posição. Com $ irresponsável. Mais paraAdam diz em queацию é aaroola. Começamos esse top 10 com a Miss Santa Catarina Sasha tem 24 anos e 1,76m de altura Ela é advogada, modelo e produtora de conteúdo Em nono tenho a Miss Tocantins Victoria tem 23 anos e 1,75m de altura Ela é consultora de imagem, empresária e modelo No meu top 8 tenho a Miss Mato Grosso Bárbara Reis tem 26 anos e 1,80m de altura Ela é estudante de direito e modelo E também já representou o Brasil no Miss Supranacional em 2018 Terminando em sexto lugar Em sétimo tem a Miss Pará Milena Gomes tem 25 anos e 1,70m de altura Ela é bióloga, empreendedora e maquiadora Na sexta posição tem a Miss São Paulo Vitória Brod tem 24 anos e 1,72m de altura Ela é atriz, comunicadora, estudante de economia e modelo No meu top 10 índio em vendas V Começamos esse top 5 com a Miss Paraná. Mariana Becker tem 26 anos e 1,68m de altura. Ela é graduada em administração e modelo. Ela foi a primeira candidata eleita para o Miss Universo Brasil e desde então está entre as minhas favoritas e tenho certeza que irá chegar em sua melhor versão para a competição. Em quarto tem a Miss Rio Grande do Sul. Maria Brechani tem 19 anos e 1,75m de altura. Ela é estudante de jornalismo e modelo. Maria sem dúvida é uma das minhas favoritas para essa coroa, uma mulher que sabe se comunicar e tem tudo para se destacar no Miss Brasil e também no Miss Universo. Chegamos ao top 3 com uma das minhas grandes favoritas, a Miss Distrito Federal. Tainá tem 27 anos e 1,75m de altura. Ela é estudante de medicina veterinária e modelo desde os 15 anos de idade. Ela já representou o Brasil no Miss Supranacional em 2017 e sem dúvida é uma das candidatas mais preparadas e que consigo ver ganhando a coroa esse ano. Em meu top 2 tem a Miss Universo Sergipe. Gabriela Botelho tem 22 anos e 1,73m de altura. Ela é modelo e designer de moda. Para mim foi muito difícil colocar ela em segundo pois eu acredito muito no potencial da Gabi. Acho que ela é uma das melhores opções que temos esse ano e consigo facilmente ver ela nesse top 2 e ganhando essa coroa. Tchau! 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 E como a minha Miss Universo Brasil 2023, tenho a Miss Goiás. Renata Guerra tem 27 anos e 1,73m de altura. Ela é cantora, modelo e foi a primeira mãe eleita para participar do Miss Brasil. Renata é minha favorita no momento pela sua autenticidade, uma mulher que te conquista com seu jeito simples e real. E com isso, eu acredito que ela pode se destacar e despertar olhares positivos para o Brasil no Miss Universo. Porque ela não é o suficiente. Essas são minhas 15 favoritas para o Miss Universo Brasil 2023. Eu sei que muitos de vocês podem discordar com minhas posições, mas gostaria de lembrar que isso é apenas a minha opinião. Então, por favor, sem brigas nos comentários e sem ofensas candidatas. Torça, mas com respeito. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Eu sou Gabriel e nos vemos no próximo vídeo.